Timor! Dei amor e guarida, entreguei-me de cor minha alma, e juraste ser minha querida. Fumamos o mesmo cigarro, bebemos o mesmo copo, comemos o mesmo prato. Dormimos na mesma cama, te fiz formosa e bonita, e ainda comenta que não me ama. Eu que fui teu amigo, na alegria e nas horas de dor. No amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui o seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso. Nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar, ao menos um pouquinho do teu amor. Eu que fui teu amigo, na alegria e nas horas de dor. No amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso. Nos teus olhos eu fui o sorriso. Nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar, ao menos um pouquinho do teu amor. Oh, 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 oh. Oh man.